O jogo, quando a gente conversava, você falou que o problema do jogo com o CSA foi a desarticulação do ataque. E hoje a sensação que fica é que teve um pouco disso também, né? O Alex não teve muito com quem dialogar ali na frente, você tentou mexidas ao longo do jogo, que, não sei se você concorda, agora olhando a perspectiva, talvez poderia ter sido um pouco antes. Que leitura você faz da produção aqui em cima do Vasco e por que vocês não conseguiam se articular melhor como você planejou? Boa noite. A intenção era atrair o Bahia, a gente consegue no início o nosso gol, e a intenção era que, através da torcida deles nessa situação de não conseguir um resultado logo de início, aquilo fosse desequilibrando o Bahia. Automaticamente, essa situação de isolamento, um jogador com a qualidade do Alex, tinha e tem toda a condição de criar uma situação contundente contra o time deles. A gente começou a ter bola. Eles baixaram os dois jogadores de lado para começar a alçar a bola na área, a partir dos 35 minutos, e começaram a ter efetividade. Aí conseguiram, numa situação infeliz da gente, o primeiro gol, viraram e mudou a perspectiva do segundo tempo. E aí, buscando uma realidade de mantê-los, através da situação, do ímpeto deles de continuar vindo para cima, a gente mantém a estratégia. Só que a gente observou que a gente já não estava com mais condição para desempenhar aquela realidade de jogo. Foi quando a gente trouxe os dois jogadores que estão com os comportamentos muito mais acostumados, que é o Peck e o Figueiredo. E aí a gente voltou a equilibrar a partida e conseguiu, a partir disso, uma realidade melhor no jogo. Você precisou lidar também com algumas questões de saúde, né, na volta do Figueiredo e do Peck e tal. O quanto o que você armou ali para frente hoje foi influenciado? Por isso você falou agora que os dois estavam mais acostumados, até porque foram titulares mais tempo, né, como abertos. E a sua ideia, ela é manter os seus jogadores ou experimentar mais nos que você experimentou? Não. Porque agora tem pouco tempo, né? Exato, exato. Agora a gente vai para os nossos domínios, onde a gente tem se mostrado com soberania, onde a gente tem se mostrado com imposição, e vamos levar o jogo de quarta-feira lá com o Guarani, na realidade que a gente vem mostrando até agora. Ou seja, de um jogo impositivo, uma pressão na saída de bola, vamos fazer o que nós temos feito durante a competição toda, fazer de São Januário nosso caldeirão. Agora, Emílio, no início do jogo, né, na entrevista, você também falava da questão da produção ofensiva. O Vasco terminou o primeiro tempo sem finalizar, apesar de ter feito um gol contra, né? E, se eu não me engano, eu não vi o scout final, mas acho que são duas finalizações só no segundo tempo. O que que explica essa baixa produção? Como melhorar? Explica, não é questão de como melhorar, explica uma estratégia. Não é estratégia de não finalizar, é estratégia que a gente não conseguiu fazer a transição de uma forma eficiente, porque a gente teve muita oportunidade de transitar e ser mais letal à defesa do Bahia. E a gente não conseguiu transitar. A partir do momento que a gente fez o placar, cada vez eles iriam se lançar mais e a gente conseguiria uma situação de contra-ataque. A gente pega a finalização de uma maneira que a gente traz a estatística para uma coisa que não é... Porque muitas vezes você pega uma bola, chuta despretensiosa. Lá da intermediária, quando você vai olhar a estatística, tem um chute. O cara chuta de longe, a bola não leva... Dois chutes. Ou seja, a gente teve transições. A gente teve a situação de atacar o adversário. A gente não conseguiu atingir a meta. E é por isso que a gente, de repente, não fez um placar melhor para gerar um conforto nos dois gols que nós tomamos. Você veio com o Paulo Vitor naquela função, né? Com contra-esquerda. Depois de nove, dez dias de treino, não sei exatamente. O que ele te mostrou nos treinamentos que te deu a certeza... Ele veio com duas funções. Ele veio fazendo a quinta linha como um ala. E quando a gente tinha a bola, é uma situação, além da qualidade técnica que ele tem, é um jogador extremamente veloz. E nessa velocidade dele, está explicada a situação que eu te falei anteriormente. Era a situação da transição para encontrá-lo e a gente conseguir situações mais favoráveis de ataque. Ele me mostrou a velocidade, a transição, o atrair e depois ele fazer as infiltrações. Foi isso que ele me mostrou. Por isso que ele entrou ali jogando. Emílio, Tébora aqui, boa noite. Boa noite, Tébora. O que você esperava do Bruno Tubarão hoje, principalmente defensivamente? Porque ficou uma impressão, principalmente no primeiro tempo, que a defesa estava mais postada do lado esquerdo, onde tinha o Paulo Vítor, Edmar e o Renato Conceição, e o lado direito acabou sendo menos protegido. E acho que é por ali que o Bahia se criou mais, principalmente no primeiro tempo. Se esperava o Bruno Tubarão atuasse ao lado do Matheus Guerra, você pediu para ele atuar mais adiantado? Na linha de cinco, era formada pelo Matheus Ribeiro, Quinteiro, Conceição, sendo o homem centralizado, Edmar fazendo pelo lado esquerdo e Paulo Vítor. E uma linha de três, sendo que nessa linha de três nós tínhamos dois jogadores que protegem mais, que seria o, no caso, Yuri Lara e o Andrei, e o Bruno Tubarão fazendo a transição pelo lado direito. Essa era a intenção. Porque o Matheus Bahia, segundo nossos estudos e observações do Bahia, era um ala que ataca muito e a gente teria aquele espaço ali. Além dele proteger, ele utilizaria aquele espaço. Mas chega a cinco, um número negativo, cinco derrotas consecutivas fora de casa. Não abale nada a classificação, cinco derrotas. Vai valer para frente. A gente vai ter o acesso a... Perfeito. E aí, eu sei que é circunstancial cada partida, mas você já conseguiu já que você está um time baixo que está perdendo tantos jogos fora de casa. Parou de concluir fora de casa. A intenção hoje era justamente isso. A gente tem jogado fora, tentando jogar. Hoje a gente tentou fazer um jogo mais estratégico de utilizar situações vulneráveis do Bahia e a gente sai com um resultado positivo. A gente vai jogar agora em casa, a gente vai buscar a nossa vitória e a nossa classificação virá. Existe amanhã, depois de hoje. O que foi para trás é um retrovisor quebrado e a gente vai conseguir os pontos necessários. Repetindo a minha última coletiva, a gente não vai classificar nos próximos três jogos. A gente vai classificar agora nos próximos doze jogos. Só uma outra surpresa. Só se você explicasse como é que foi essa semana de treinamento com os jogadores muito cedo a sua frente com a casta que teve de falar lá em Maceió, ele ficou sem treinar, e a Bielteg. Como é que foi assim? Em que momento você teve o Eliano completo? Em algum momento você teve o Eliano completo para treinar? É, depois de uma derrota, qualquer coisa que eu fale pode soar como desculpa, né? Nós tivemos baixas, realmente. Tivemos uma semana desequilibrada por esse ponto, mas tivemos o suporte da base do Vasco com os jogadores completando o treino, os jogadores que não entraram na partida hoje, os jogadores que entraram, e a gente valorizou nessa semana os jogadores que nós tínhamos. Fechou? Emílio, você disse que não avala os cinco resultados negativos fora, mas se a gente pensar numa queda de desempenho, sendo que dos próximos três que você mencionou para ficar nesse recorte. Dois são fora de casa, e fora de casa o time não está conseguindo os resultados. Eu tenho um alerta, pelo menos, assim? Você quer que... Olha só, existe uma situação. Eu estou no Vasco, estou desempenhando um papel, e com o meu tempo de futebol, e com o tempo que eu vivo essa situação da criação do processo de trás para frente, que foi o jogo, eu te posso afirmar. Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Nada do que aconteceu para trás vai interferir para frente. Tem dois jogos, a gente pode criar um cenário caótico, um cenário de fim de mundo, gênesis, a gente pode criar o que a gente quiser, só que o Vasco vai classificar dentro desses dois jogos que reto. Nada diz que a gente jogando fora hoje com o Bahia e tendo um resultado negativo, o elenco, que é um elenco totalmente focado no trabalho, totalmente focado no acesso do Vasco, os próximos jogos fora, a gente vai buscar a vitória e nada diz com a derrota de hoje que a gente não vai ter a vitória depois. O que garante? O que é queda? O futebol é muito cíclico da Série B. Eu dei até um exemplo no último. A gente ganhou da Tombense que perdeu para o esporte, que goleou o CSA que o CSA ganhou da gente. Isso é Série B. Agora, se a gente quiser montar uma situação caótica, tem vários prismas, vários caminhos para a gente percorrer. E não é esse caminho que o Vasco vai percorrer. O Vasco vai percorrer o seguinte, o jogo de hoje acabou e a gente já começou a se preparar para o jogo com o Guarani.